Olha só galera, estou aqui na Triple Bajás de Santo Amaro, encontrei esse meu brother aqui, qual é o seu nome meu irmão? Paulo O Paulo, que é dono dessa motoca aqui, dá só uma olhada Ô Paulo, você mandou envelopar a motoca nesse verde musgo aí, né meu irmão? Esse aqui é um verde militar jateado, né? Pra tirar na Kawasaki um pouco, né? O pessoal pensa que é Kawasaki Achei melhor envelopar Mas é quando eu comprei, né? Não tinha nenhum verde musgo na concessionária ainda Mas tinha mandado envelopar Ficou bem legal, cara, mas eu queria que você falasse pra gente sobre essa capa de banco que você colocou da GV Da GV Bancos GV Bancos, olha só, a gente não ganha nenhum centavo pra fazer propaganda pros caras não Mas eu achei legal, porque a primeira moto que eu vejo com a capa pessoalmente Eu queria pegar o depoimento do Paulo É bom mesmo? Você se sente mais confortável com essa capa? Sim, sim, ela é um pouco mais alta, né? Você fica um pouco mais deitado no vidão, assim, ó, com o braço Mas é bem confortável, nossa, não tem nada a ver com o banco original Olha aí, pessoal, vamos dar uma olhadinha na motocicleta O banco, se não me engano, tá milão Milão, né? Milão Dá umas puladas aí Olha aqui a moto do Paulo Dá umas puladas aí Olha, cara, realmente é outra coisa, hein? Vou dar umas puladinhas aí pra você sentir Minha patroa, patroa? Eu não ando, minha patroa não anda de moto Não anda? Só sozinho mesmo pra andar de moto Cara, ó, a diferença é realmente, eu não andei com a moto, só sentei aqui Mas já dá pra perceber que o conforto fica bem interessante Bem interessante pelo Paulo Sim, sim Aí a gente tá fazendo uma propaganda gratuita pro pessoal da AGV Porque vale a pena, eu tenho um pessoal lá do meu grupo do WhatsApp Inclusive vou deixar aqui no link deste vídeo Pra você que quiser entrar no grupo lá de bate-papo sobre a Dominar 400 Pra pegar informações, pra opinar sobre a sua Qualquer coisa que você queira Se você tiver paciência pra grupo de WhatsApp Que acaba enchendo lá a sua memória no seu celular, tá bom? Mostra pra gente aí, Paulo Ó, tirou Tá? É uma espuma que vem sobre o banco original É ruim de tirar, é ruim de colocar um pouco, viu? É um pouco ruim de tirar, né? É bem firme, bem justo Ó, a grossura da espuma Sim, cara É, vale a pena aí Não entra água E tá por volta de 400 reais hoje? 400 reais É, não aumentou ainda, não? Não, não É o preço mais ou menos É pra galera que tá afim aí de viajar com a motoca E quer um pouco mais de conforto Tá aí essa opção da GV Bancos, né? O pessoal lá tem um canal do Rick, né? O Rick Falava muito dessa marca Inclusive acho que ele é patrocinado E eu finalmente tô vendo alguém com um aqui pra mostrar pra gente Ao vivo e a cores, né, Paulo? Show de bola, viu? Show de bola Parabéns Dá só uma olhada, pessoal, na motoca do Paulo Ele mandou envelou Pá, cara Show de bola Isso aqui, ó Quando tiram Esse adesivo aqui, ó Ele é mole, cara É emborrachado Ele não é rígido de plástico Então é muito ruim de tirar Então tá muito cuidado É, pra ir ao risco, né? Aqui também, ó Não dá pra tirar certinho Mas não tem problema Sim, sim Deu essa Esse detalhezinho aqui, né? Isso aqui é baratinho, né? Beleza, então tá aí Quem quiser fazer na sua moto Na bolha também Tem aí a opção de envelopar Como o Paulo fez na dele, ó Envelopou a bolha também De preto fosco Estou combinando Aí com o restante Que é fosco da motoca Show de bola Embaixo também, ó Legal, hein, cara? Legal Motoca do Paulo aqui No meu brother Que eu acabei de encontrar Na triple de Santo Amaro Aqui Bem bacana Bem bacana É isso, galera Mais uma opção Ah, tá E tem também, ó Essa anteninha Pra cortar a linha do pipa aí Inclusive Inclusive, Paulo A minha eu não coloquei ainda, cara Tem que colocar Porque eu tô andando um pouco Com a motoca Eu ando Tem dia que eu tô com ela Tem dia que eu tô De carro, né? Mas isso aí é super necessário Eu mesmo já tive Com outra moto Ocasião em que a linha A linha corta pipa Aliás, a antena corta pipa Me salvou Tem que ter É, Riquiã Equipamento de segurança Obrigatório Principalmente agora Em época de férias Beleza, Paulo Obrigado aí Por seu acompanhamento Realmente ficou muito bacana Eu que agradeço Eu que agradeço Tamo junto aí Vamos lá pro WhatsApp, né? É isso Vai lá pro WhatsApp também E no YouTube Valeu, galera Um abraço E no YouTube Vai lá pro WhatsApp E no YouTube Vai lá pro WhatsApp